Fica me chamando de covarde traidor Diz que eu fui traíra que peguei o seu amor Mas foi você que não valorizou a minha sua namorada Você pegava toda só pra querer se mostrar E nem se preocupava se fazia ela chorar Então um dia ela se cansou, aí eu tive que pegar Quem não dá carinho, pede pra me guio Quem não dá atenção, vira opção Quem não quer cuidar, pede seu lugar Aí você vacilou, agora tem que aguentar Que muito passo rolando O dia vira, pango de chão, aguenta aí bichão Você dormiu querendo pegar todas e acordou na solidão Quem muito passo rolando O dia vira, pango de chão, aguenta aí bichão Você dormiu querendo pegar todas e acordou na solidão Fica me chamando de covarde traidor Diz que eu fui traíra que peguei o seu amor Mas foi você que não valorizou a minha sua namorada Você pegava toda só pra querer se mostrar E nem se preocupava se fazia ela chorar Então um dia ela se cansou, aí eu tive que pegar Quem não dá carinho, pede pra me guio Quem não dá atenção, vira opção Quem não quer cuidar, pede seu lugar Aí você vacilou, agora tem que aguentar Que muito passo rolando O dia vira, pango de chão, aguenta aí bichão Você dormiu querendo pegar todas e acordou na solidão Que muito passo rolando O dia vira, pango de chão, aguenta aí bichão Você dormiu querendo pegar todas e acordou na solidão Que muito passo rolando O dia vira, pango de chão, aguenta aí bichão Você dormiu querendo pegar todas e acordou na solidão Se embora!